Olha, mas isto, isto não está ensaiado, isto foi especial, portanto, agora... Essa é a dor, não é isso? Menina, em teu peito sinto o canjo e a vontade as marinheiras de aprovar Menina, em teus olhos sinto fontes de amor que corre sem parar Menina, em teus olhos vejo espelhos, pelos cabelos, meu bem, vem cantar Menina, em teu corpo inteiro eu sinto feno Rígido e termo que não sei explicar Se houver alguém que não goste Não goste, deixe ficar Quero só por mim, quero-te tanto Que não vai haver menina para sogar Aprendi nos esteiros com soeiro E aprendi na fanga com o redor Aprendi no rio grande o mundo inteiro E sinto o mundo inteiro no teu corpo Aprendi a amar a madrugada Que das ponte em mim voando sorris És um rio cheio de água de mar E vejo o rumo ao frio e a canta escolher Sou para alguém que não goste Não gaste, deixe ficar Que eu só por mim quero-te tanto Que não vai haver lina pra sobrar